Santander terá que devolver R$ 79 milhões a clientes. O Banco Santander fez um acordo com o Banco Central para devolver R$ 79 milhões a mais de 700 mil clientes por cobranças indevidas entre 2014 e 2022. Conforme a instituição, mais de 90% dos valores já foram ressarcidos e o restante deve ser devolvido até maio de 2023. As cobranças envolvem juros sobre cheque especial, taxa pelo uso do Pix, entre outras situações ilegais. Santa Catarina registrou neste final de semana o segundo caso da varíola dos macacos. A vítima é um homem de 31 anos, morador da Grande Florianópolis. O estado já tinha registrado o primeiro caso da doença em 7 de julho em um paciente de São Paulo que estava fazendo uma viagem a Florianópolis. Especialistas ainda não sabem ao certo como a doença está sendo transmitida. Penha completa 64 anos. Nesta terça-feira, 19 de julho, a cidade de Penha está de aniversário. E para celebrar a data, tem encarte especial no diarinho, com destaque para a importância do setor turístico para a economia do município. Outro destaque é o investimento inédito em saneamento e boas histórias de quem vive a cidade, como a dona Didi. Confira nas bancas e também no nosso portal diarinho.net. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.